Música Bem vindos então ao Campus Estoril da Unibh Onde teremos um dia incrível de jogos De muita amizade, de muita parceria e compartilhização entre as escolas O Olimpíune 2012 proporciona aos alunos do ensino médio Nas escolas de Belo Horizonte e da nossa região metropolitana A prática de esportes como forma de empreendimento e aprendizado As escolas participantes são Escola Estadual Helena Guerra Escola Estadual Maurício Lugia A Escola Estadual Rodrigues Campos E a Escola Estadual Vila Lagos A Escola Estadual Vila A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A OlimpiUni é uma ação única que vem sendo desenvolvida dentro de Belo Horizonte para difundir não somente o esporte, mas também a socialização entre as escolas. A gente tem um carinho enorme por esse projeto, muito ligado ao propósito do que é a UniBH. Se nós somos uma instituição de educação, a gente entende que a educação transforma a vida das pessoas. E o esporte também é um elemento transformador na vida das pessoas. E hoje, estar aqui na final do OlimpiUni é uma alegria muito grande para a gente e a gente espera poder levar esse projeto adiante, entendendo o quanto que ele faz diferença na vida de quem se envolve com ele. Seja nós, a equipe do UniBH, sejam as equipes de professores, supervisores e diretores dos colégios e, claro, todos os alunos envolvidos nesse projeto. Gente, estou apaixonada pelo projeto. OlimpiUni é um sucesso. Os alunos estão vibrando. Estou feliz de estar voltando nessa casa, a UniBH, onde eu formei com esse evento tão bacana. Espero, sim, que esse seja o primeiro de muitos. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que é uma iniciativa para que os jovens possam se ingressar no mundo melhor, para o futuro melhor deles. E tem sido muito proveitoso. Agradeço por ter nos convidado para participar desse projeto. Essa foi uma excelente oportunidade. Essa OlimpiUni é uma forma de incentivar bastante os alunos. Estou encantada com o projeto. A gente tem raríssimas oportunidades de encontrar com outras escolas. A iniciativa única que eu nunca tinha visto ainda na área escolar. Então, eu só tenho a parabenizar toda a equipe. É muito bom, muito gratificante ver os alunos participando, tendo uma experiência diferente de marca. Então, a gente sabe que a gente está marcando a vida de cada um desses alunos de uma forma diferente. Olá, meu nome é Brandon. Eu sou da escala Maurício Murgel. E aqui o evento está muito bom. Olha, eu achei um evento muito extrovertido, cheio de brincadeiras animadas. A gente pôde aproveitar bastante. A infraestrutura foi ótima. Adorei. Um evento que pôde juntar as pessoas, fazer novos amizades. Estamos achando muito divertido, uma experiência nova. Esse campeonato da Olimpíuni foi o mais estruturado que eu já participei. Tem tudo, não está faltando nada. Está show, velho. Estou gostando muito. Eu acho muito importante. Todo mundo socializa entre as escolas. E o campeonato é muito bom porque edifica muita gente. Eu gostei demais. Muito bem organizado. Uma estrutura muito boa. E o campeonato é muito bom. Há muito tempo o UNI-BH tenta se aproximar mais das escolas. E o esporte é um excelente motivo para proporcionar essa conexão. E é esse mesmo o papel da universidade. É conectar esses diversos públicos. Então, muito obrigada àquelas escolas que aderiram ao nosso sonho e participaram dessa festa. E muito obrigada à nossa equipe que com tanto carinho elaborou e efetivamente executou esse momento tão bacana. Obrigada. E para os outros que não participaram, fica o convite. Vem participar com a gente. Vem participar. O que é isso?